Olá pessoal, eu sou o Dr. Maçal e sejam bem-vindos ao vlog MediTV. Na aula de hoje vamos aprender como é a ausculta cardíaca em alguns quadros de arritmia cardíaca. Então vamos lá! Sabemos que para o diagnóstico das arritmias cardíacas, o eletrocardiograma é uma ferramenta essencial. Porém, a ausculta cardíaca tem um papel bastante valioso pelo fato de ser parte do exame clínico e o primeiro contato com o paciente. Ela vai nos auxiliar no manejo do paciente, especialmente se levarmos em consideração o cenário das emergências. Dessa forma, vamos falar da ausculta cardíaca em alguns quadros de arritmia cardíaca. Primeiramente, vamos falar da arritmia sinusal. A arritmia sinusal geralmente é fisiológica e dependente do sistema nervoso autonômico. Ela é caracterizada pela oscilação do intervalo entre as ondas P-sinusais. O ritmo cardíaco pode variar de acordo com o ciclo respiratório. Quando isso acontece, ela é classificada como fásica, sendo que os batimentos aceleram na inspiração e desaceleram na expiração. As bulhas estão preservadas e, às vezes, podemos observar o desdobramento fisiológico da segunda bulha associado. Esse tipo de ritmo é comum em crianças. Vamos então ver um exemplo de arritmia sinusal fásica. No primeiro traçado, vamos observar o eletrocardiograma e, no segundo, veremos as fases respiratórias ao mesmo tempo em que escutamos as bulhas cardíacas. Nas extracístoles supraventriculares, o impulso se origina geralmente nos átrios. A condução ocorre normalmente e a despolarização ventricular também está normal. Assim, na ausculta, vamos basicamente escutar uma primeira bulha acontecendo precocemente e com pausa compensatória após, com retomada do ritmo normal. A segunda bulha pode estar presente ou ausente. Vamos então escutar um exemplo ao mesmo tempo em que observamos o eletrocardiograma. Nas extracístoles ventriculares, o impulso tem origem em um dos ventrículos. Dessa forma, a despolarização ventricular ocorre de maneira anormal, sendo que um dos ventrículos se despolariza primeiro do que o outro. Assim, consequentemente, tem-se um desdobramento da primeira bulha. Na ausculta, além desse detalhe, vamos escutar uma primeira bulha mais precoce e com pausa compensatória, seguida da manutenção do ritmo normal. A segunda bulha pode estar presente ou ausente. Um ponto interessante é que na pausa compensatória nas extracístoles ventriculares, costuma ser um pouco maior do que nas extracístoles supraventriculares. Vamos então escutar um exemplo ao mesmo tempo em que observamos o eletrocardiograma. Na fibrilação atrial, sabemos que muitos estímulos chegam ao nó atrioventricular de maneira desordenada. Assim, a despolarização ventricular ocorre de maneira normal, mas com ritmo variável. Geralmente, a frequência cardíaca está elevada caso o paciente não utilize medicação para controle de frequência. Escutaremos as bulhas cardíacas acontecendo em ritmo descompassado. Vamos escutar um exemplo ao mesmo tempo em que observamos o eletrocardiograma. Primeiro, vamos escutar um ritmo com frequência cardíaca elevada. Agora, vamos escutar um ritmo com frequência cardíaca controlada por uso de medicação. É importante lembrar que outros ritmos que podem cursar com essa mesma auscura, são a taquicardia atrial multifocal e o flutter atrial com condução atrioventricular variável. No flutter atrial e nas taquicardias por reentrada, vamos escutar um ritmo regular, com bulhas preservadas e com frequência bastante elevada, geralmente próximo de 150 ou mais batimentos por minuto. Vamos escutar um exemplo ao mesmo tempo em que observamos o eletrocardiograma. Nesse primeiro exemplo, temos um flutter atrial. E nesse próximo exemplo, temos um ataque cardíaco por reentrada nodal. Nas taquicardias ventriculares, também vamos escutar um ritmo regular, com frequência bastante elevada. Mas nesse caso, as bulhas estão desdobradas, visto que um dos ventrículos se despolariza primeiro do que o outro. Vamos então escutar um exemplo ao mesmo tempo em que observamos o eletrocardiograma. É importante lembrar que ritmo taquicárdico com bulhas desdobradas também podem representar taquicardias supraventriculares com bloqueio de ramo associado. Visto que dessa forma, os ventrículos acabam se despolarizando de maneira irregular, gerando o desdobramento das bulhas. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui também o link para as outras aulas. Não se esqueçam de assinar o canal, curtir nossa página no Facebook. E se gostou do vídeo, deixe seu like, adicione aos favoritos e ajude na divulgação para que possamos postar vídeo com mais frequência. Vou deixar na descrição do vídeo as referências e o material utilizado. Deixe suas críticas e comentários e até a próxima! Deixe suas críticas e comentários!